O que ele me falou foi de corta o coração Quando eu joguei o laço animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de corta o coração Me disse assim, portador, destino triste é o meu Olha, eu não sei qual o motivo que meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente, o escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ô gente, vamos liberando uma via da pista aí, por favor Vamos participar mais do lado direito Pra liberar essa pista aí pra galera passar aí com seus veículos Muito obrigado pela compreensão de todos, viu meu irmão? Vamos liberando, obrigado também pela educação Viu seus motores? Aquele chefe do coração É meu culpado Abelardinho, obrigado pela retirada meu vaqueiro Certo de pação em nome, viu? Valeu meu irmão, bom seu anexo, um abraço Meu frigo é que a certeira representando...